Oh, área VIP, camarote, várias notas de série Pode exalar os dedos, convoca aquelas véi De Camaro, Ladirove, pra nós todo dia é feita Pode esplanar pro mundo, que eu sou o rei dela O ano da vitória chegou, tamo joinete que assou De jet, ski, no engate, inamari, no iate Mansão de frente pro mar, um apê no Guarujá Dez mil pra gente datar, oi nóis tá zico, não tá? Vem que hoje a noite promete, que as mina é só paniquete Joga na cara e me assede, e se eu pegar se derrete? O porquê nós é consciente, deixa a família contente A fiel festa com a gente, e a mante não se arrepende Suave embarca na nave, prepara aquele saje Tamo partindo pro baile, de Domi ou Ralf e Lari No pé, o fuma diz, e aquele cordão de elite E se o acesso é VIP, e o ambiente é chique E o ambiente é... Aria VIP, camarote, várias notas de cem Pode estalar os dedos, convoca aquelas velhas De camarulagem ouve, pra nós todo dia é festa Pode esplanar pro mundo, que eu sou o rei dela Aria VIP, camarote, várias notas de cem Pode estalar os dedos e convoca aquelas velhas De camarulagem ouve, pra nós todo dia é festa Pode estalar os dedos e com o mundo, que eu sou o rei dela Pode estalar os dedos e com o mundo, que eu sou o rei dela O ano da vitória chegou Tamo jornete que assorrou De jet, ski no engate Dinamari no iate Massal de frete pro mar Um apê no Guarujá Dez mil pra gente gastar Pois nós tá zico ou não tá? Vem que hoje a noite promete E as minhas só paniquete Joga na cara e me assede E se eu pegar as fete? Porque nós é consciente Deixa a família contente A fiel fecha com a gente E a mãe não se arrepende Suave embarca na nave Repara, aquele estágio Tamo partindo pro baile Te tome o Ralph Lari E o pé é um fuma disque E aquele cordão de elite E se o acesso é VIP E o ambiente é chique E o ambiente é... Área VIP, camarote Várias notas de cem Pode estalar os dedos Convoca aquelas velhas De camarulagem ouve Pra nós todo dia é festa Pode esplanar pro mundo Que eu sou o rei dela E a cara VIP, camarote Várias notas de cem Pode estalar os dedos E convoca aquelas velhas De camarulagem ouve Pra nós todo dia é festa Pode esplanar pro mundo Que eu sou o rei dela Pode estalar pro mundo Que eu sou o rei dela Quer os melhores lançamentos? Acesse já www.detonafuncsp.com O site que é um estouro Onde que é um estouro Obrigado.